Namo Namaha, Sarvesha Swagatam, Sânskritam Attyantam Saralabhasha Nos três vídeos anteriores, nós vimos nove das vogais do sânscrito. Neste, nós vamos completar os sons vogais do sânscrito, introduzindo E, A, I, O, I, Al. Bom, terminou? Não, não terminou. Existem outras vogais que, dentro do sânscrito, são consideradas como ditongos. Embora, como vocês vão ver, algumas delas, para nós, não são ditongos. Bem, eu vou primeiro dizer quais são elas, depois eu vou explicar melhor cada uma delas. Então, essas quatro vogais que são classificadas como ditongos, dentro do sânscrito, são E, A, I, O, Al. Então, duas delas são sons simples, homogêneos, E, O. E as outras são, o que nós também chamaríamos de ditongo, A, I, Al. Mas, as quatro são consideradas como ditongos, dentro do sânscrito. Não vou entrar em uma discussão longa a respeito disso, mas tem essa classificação diferente. Bem, começando pela primeira delas, que é o E. Ela é escrita como a nossa letra E ou E, porém, é preciso prestar atenção que ela nunca é pronunciada como nosso E aberto. Sempre como E fechado, como se tivesse um acento circunflexo. Então, não existe o som E em sânscrito. Se alguma palavra em sânscrito for pronunciada por uma pessoa, como se tivesse o E aberto, simplesmente a pronúncia está errada. Não existe esse som. Não existe. Então, é sempre E. E, além disso, é sempre longo. E. Não existe também o E curto. E. Bem, exemplos de palavras em que aparece esse E. Veda. Veda. Os Vedas são o quê? São as obras mais antigas que nós conhecemos, que chegaram até nós, do pensamento indiano. Veda. Então, esse E é sempre fechado e longo. Algumas pessoas dizem Veda. Os Vedas. Não existe isso. É Veda. Outro exemplo. Namastê. É uma palavra que se utiliza como cumprimento dentro da tradição indiana. Apresenta saudação a ti. É o significado literal dessa palavra. E, em português, muitas vezes as pessoas escrevem Namastê colocando um acento circunflexo no E. Ele não tem acento nenhum. Nem existe acento circunflexo em sânscrito. Ele é um E fechado, porque sempre o E em sânscrito é fechado. Então, é Namastê e esse E é longo. Os dois A são curtos. Namastê. Exagerando um pouco. Ninguém vai falar de um modo tão exagerado, mas seria Namastê. Com E longo no final. Outro exemplo. Deva. Deva é um ser divino masculino. Como Shiva, como Vishnu, como Ganesha. Deva. O E fechado, longo. E o A curto, fechado. Não existe Deva. Se alguém falar Deva, está simplesmente errado. Esse som não existe. Bem, em seguida, a gente tem o ditongo Ai. O Ai, todo ditongo, tem uma duração mais longa do que uma vogal sozinha. Então, o Ai é considerado como um ditongo. E ele sempre tem a pronúncia longa. Exemplos de palavras que utilizam Ai. Kai-Valha. 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 Kai-Valha é libertação, isolamento no sentido espiritual. Independência. Também é uma tradução de Kai-Valha. Kai. O Ai é pronunciado exatamente como no português. Ai. Kai-Valha é o nome de uma corrente filosófica. O Advaita Vedanta é uma corrente filosófica indiana. Não dualística. Advaita. Não dual. E... Vai-Rágia. Vai-Rágia. Vai. Pronunciado normalmente. Depois tem um A longo. Ra-Rá. Vai-Rágia. Significa desprendimento, indiferença em relação às coisas que nos atraem do mundo externo. Então, esse Ai não tem grande dificuldade para pronunciar. O som seguinte é O. Assim como não existe E, também não existe O no sânscrito. O é sempre fechado e é sempre também longo. Então, tanto o E quanto o O são vogais fechadas e longas. Não existe o som O. A não ser por isso, é fácil a gente pronunciar. É equivalente ao nosso O com o acento circunflexo O. Exemplos de palavras em que aparece O. Louca. Louca. Louca não é uma pessoa louca, significa mundo em sânscrito. Louca. Outro exemplo, Moksha. Moksha. Moksha é a libertação espiritual, é conseguir ultrapassar o ciclo de renascimentos, o samsara. Moksha. Então, O fechado, longo, e o A curto no final. Moksha. Outro exemplo, Yoga. Yoga. Então, Yoga é com o O fechado, não é Yoga. É Yoga e o O é longo. Yoga. O A é curto. E palavras derivadas do Yoga. E palavras derivadas do Yoga, como por exemplo, Yogin. Yogin é aquele que pratica o Yoga e que é um homem. Yogin. Yogin. Existe também o feminino dessa palavra, que é Yogini, com I longo no fim. Que, como eu já disse, em geral, as palavras com A longo e I longo no fim são femininas. Yogini tem duas sílabas longas. A primeira e a última. Então, é aquela praticante do Yoga. Por fim, nós temos o último titongo, que é AU. E AU se escreve no sânscrito transliterado, exatamente com as letras A e U que nós utilizamos. E a pronúncia é como o nosso A U. Não é como o A U do francês ou de outros idiomas. Não complique quando não precisa complicar. Então, é o nosso AU. E exemplos de palavras que utilizam esse ditongo. Chautia. Chautia, que significa pureza, purificação. Chautia. Outro exemplo. Cauta. Cauta. Significa fraudulento, falso. Uma coisa que engana as pessoas. Cauta. Esse ditongo, AU, é longo, tem dobro da duração de uma vogal curta. Assim como o AI também. E um outro exemplo, a palavra NAU. NAU. NAU significa um bote, um barco. NAU. Isso completa todas as vogais do sânscrito. Completamos, então, agora, toda a série dos sons vogais do sânscrito. Para exercitar a sua compreensão, examine a lista de ditongos que está aparecendo agora no vídeo e procure identificar quais deles não existem no sânscrito. NAU、 visto mais do sânscrito. NAU. NU. Nobi. Linguinha 1. NU. Música. N控ast木. Amém.